o prazer em competir nosso cérebro indica que todos nós gostamos de ganhar seja qual for a competição a partir da vitória inicia-se o processo químico do prazer no nosso cérebro vencer é um sinônimo de sobrevivência e passar aos nossos genes a possibilidade de avançar para a próxima geração a derrota também é conhecida por nosso cérebro e pelo nosso corpo e pode ser conhecida como uma punição o processo de recompensa e prazer do cérebro é ativado nas competições e nas vitórias e nós podemos utilizar isso os seus resultados para capacitar as equipes e seus líderes aquele que irradia felicidade é melhor recebido e mais bem compreendido e cria em torno de si uma aura de pensamentos positivos que interagem impulsionando como uma força incrível para o seu sucesso e ninguém pode superar um atleta motivado a cada momento que você pode se dedicar a um objetivo e mais o objetivo se aproxima assim é a vida de um atleta a persistência e o prazer em competir lhe torna vitorioso nunca desperdice essa base esportiva que existe em você vá rápido quanto puder vá devagar quando necessário mas o importante é manter-se no foco no jogo e na vida continue nessa direção não pare nunca essa é a sua vitória e aí a sua vitória e aí Obrigado.